Ele também dirigiu, né, várias, algumas séries, né, e tal, filmes, assim, Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia 1 e 2. 1 e 2, você fez a direção musical desse. A direção musical desses dois filmes, foi bem legal, foi o meu primeiro filme grande, assim, eu falei, nossa, ver no cinema, né, é diferente, alguma coisa que se fez no estúdio, ver no cinema, é bem legal. E foi um trabalho super bacana com a Cade, com o Moreno, a Ana Lu Pimenta gravou as canções da... Ah, que barra. Eu esqueci o nome da protagonista, da menina. Não tem hipótese, não, daqui a pouco a menina chega aqui. E foi legal, que tipo, a Ana Lu, na época, atriz de teatro musical e tal, ela foi fazer, hoje, uma grande dubladora, fazendo várias coisas, né. Verdade. Várias pessoas que... Mas é uma voz lindíssima. Não, ela arrasa, ela arrasa, tá lá no Bob Esponja arrasando. Ah, tá fazendo musical, né. Você viu já? Eu já assisti, já assisti. Mas você não fez nada? Não, fiz a direção musical, não. Ah, legal. E é bom? É muito legal. Muito legal, né. Muito legal, muito divertido. Muito divertido. Ela deve estar... O que é que ela faz? Ela faz a Sandy. Ah, acho que lindo. Acho que lindo. É muito legal. Que legal. E esse é um musical já original mesmo? Esse é um musical da Broadway que tem vários compositores, né. Então tem músicas da Cindy Lauper, tem músicas de vários compositores pop, assim. Caramba. Eu tô falando um pouco do que eu sei, tá? Eu não conheço tanto o espetáculo. E é um espetáculo bem pop, bem, bem, bem legal. Bacana. E aqui você fez a direção musical de todas as canções? De todas as canções. Desse 1 e 2. Do 1 e do 2. Aí o 3 eu acho que voltou, se não me engano, foi. Foi o Marcelo Coutinho, maravilhoso. Ele voltou pro Brasil e fez a direção do 3. Achou bem legal. Foi pela Alcateia. E aí quem me indicou, obviamente, foi a Mayra, do Beck, que é minha mãe da dublagem. Maravilhosa. Me conheceu no prêmio da dublagem. Foi engraçado. Tipo, no prêmio da dublagem, quem me indicou pra eu trabalho foi o Félix. E o Félix indicou pra eu fazer as transições do prêmio, os números de orquestra. E aí, ali no contato com a Mayra, que legal, a gente tá pensando em abrir um estúdio e trabalhar com séries que vão ter canções e tal. Você não se interessa? Falei, olha, eu nunca trabalhei com isso na vida. E aí, primeiro, eu fiquei assim, ai meu Deus, esse personagem mexe a boca, tem que estar junto. Tem aquele desespero de quem trabalha com dublagem. E aí eu fiquei de aluno dela um tempo. Fiquei como aluno de curso pra entender, porque assim, é muito difícil. O que vocês fazem é muito difícil, né? Não só a questão técnica de sync e de intenção, mas de realmente dar vida pra aquilo ali que tá acontecendo, não ficar uma coisa mecânica, né? E aí eu fiz o curso com ela numa turma muito legal, que eu levei o povo do teatro musical inteiro pra fazer o curso. Então tinha Tati Lopes, que hoje tá no Porta dos Fundos, Igor Ponte. Gabi Porto, Gabi Porto, que depois veio dublar a Princesa da Disney, etc. E aí eu falei, gente, vamos lá, vamos fazer aula. É bom que o mercado tá abrindo e vocês precisam aí ocupar esse espaço. Que tava vindo uma safra de muita canção, de muita coisa. Eu fiz aula e comecei a entender um pouco mais. E foi um universo que se abriu assim pra mim. Porque eu trabalhei muito tempo com música e quando eu decidi trabalhar com teatro, imediatamente apareceu a dublagem, né? E você trabalha com os dois também, você sabe que são altos e baixos, né? Então assim, às vezes você tá em cartaz com duas peças. Às vezes fica um ano sem fazer peça porque tá organizando outras coisas e etc. E quando eu larguei, não larguei a música, mas assim, quando eu parei de trabalhar somente com música pra trabalhar com teatro, veio a dublagem e foi uma coisa, assim, foi muito frutífero pra mim. Eu gostei muito. Continua? Hoje em dia? Como é que tá? Continua, continua. A gente tava resolvendo coisa. Eu tava indo pra cá, tava resolvendo versão. Porque apareceu um episódio que apareceu uma mesma canção de... A gente gravou uns três, quatro anos atrás. Lá pra Beck. Lá pra Beck. Legal. Assim, e Tony, vê aqui se tem já a canção, a gente vai precisar regravar, a gente viu que vai precisar regravar e aí a entrega corrida, a gente já vai correr com isso. Que legal, cara, que bom. É, porque a dublagem, ela tem essa coisa de sincronismo que realmente é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção específica pra isso. A canção, até um pouco menos, né? Porque como tem um andamento, então as bocas, teoricamente, já estão ali para... Depende, né? Mas depende. Tem o trabalho de um bom versionista que consiga reestruturar aquilo pra que um U não vire um A. Isso é a coisa mais desesperadora que às vezes... E às vezes é muito difícil mesmo, você não consegue. Você tem, às vezes, uma rima toda estruturada em A e você vai pegar lá a versão em inglês e ela tá com uma boca pequena, né? É complicado. O versionista tira o chapéu pra quem faz versão porque é um trabalho difícil. Difícil, essa parte realmente é difícil. E assim, é comum a gente ver, assim, mesmo num projeto grande de um longa, cinema e tal, de uma grande empresa, é comum a gente ver várias bocas que não estão ali batendo na canção. Não tem, realmente é impossível fazer, né? Sim. Ficar coladinho por causa dos fonemas, né? A dublagem a gente enrola porque a gente bota uma palavra a mais, então uma boca que tava... Aham. Pronto, já encaixou porque ela bateu duas vezes e a gente consegue mudar. E não tem a questão da rima. Sim. Então você pode mudar com uma palavra final, né? Trocar, botar antes e depois. Lá no back é engraçado isso. Eu brinco que a Maíra às vezes, no início lá, ela me dava uns puxões de orelha, olha essa boca, essa boca tá maior, não sei o que, e a gente editava bastante. Porque tem isso, né? A vontade do cliente de configurar aquele material pra que seja mais próximo do original. Isso é óbvio. Mas se você tem um versionista criativo que preste atenção nisso também, você consegue dar uma... pegar a ideia da canção inteira e às vezes conseguir reestruturar os versos pra que isso dialogue com o sim, que isso rola. E uma coisa lá que a gente tem, que a Maíra me dá a liberdade, eu acho isso muito legal, é de adaptar o material pra que isso fique melhor sempre, tanto na nossa cultura, na nossa realidade, quanto pro material final. Então, por exemplo, apareceu uma vez lá que tinha um coro cantando e assim, era um grupo vocal e uníssono. Ela falou, nossa, tá... Porque às vezes é assim, quando a gente fala de série, tem séries que tem uma qualidade musical absurda e tem séries que eles fazem a música na pós e às vezes não vem uma coisa tão elaborada, né? Então, após dar música, eram quatro caras que eram os popstars, assim, da parada e eles cantavam uníssono e às vezes você tava ouvindo só duas pessoas, sabe? Tinha um quadro cantando, aquela coisa meio entregue... Caramba, vai lá e pronto. Aí ela falou, pode melhorar. Aí eu chamei, chamei Rossato, chamei McCade, chamei o pessoal falando, galera, ó, escrevi arranjo e foi adaptado. Então assim, a versão é muito legal, né? É um grupo vocal cantando e é completamente diferente do original. E aí